829.980 829.980? Isso Nossa, excelente O valor global dela foi 189.169.000 Mas foi mais ou menos isso 169.000, excelente Então quer dizer assim, quando você se deparou com um cliente seu pedindo para participar de licitação Você tinha zero conhecimento de licitações Aí você entrou no treinamento Você sabe me dizer, depois que você começou o treinamento Em quanto tempo você já ganhou essa sua primeira licitação que você ganhou? Na verdade foi um... Porque quando saiu o edital Logo em seguida, eu acredito que deu uma média de uns Menos de 30 dias Foi em menos de 30 dias Porque eu tive que dar uma acelerada, né? Para poder participar Então entrou do zero Em 30 dias fez o curso e já conseguiu essa primeira licitação de 169.000 Isso, isso mesmo Foi isso Valéria, primeiramente, muito obrigada aí, viu? Pela entrevista e parabéns já pelos resultados que a gente vai conversar um pouquinho hoje Obrigada, obrigada Prazer falar com você também Então, vamos lá Valéria, eu gostaria que você me falasse aí Seu nome, sua idade e a cidade que você mora De onde que você é Bom, eu me chamo Valéria Valéria Silva Ferreira Tenho 35 anos Moro no interior do Pará Chamado Paragominas Não sei se você já ouviu falar Mas é uma cidade muito bonita Ela é referência Conhecida porque ela tem o certificado de município verde Então, assim É uma cidade muito bonita E, assim De uma qualidade de vida muito boa também Tenho muito orgulho de morar aqui Principalmente ter nascido aqui Sou filha de Paragominas Ótimo, excelente Excelente Primeira vez que eu ouvi falar Mas vou buscar conhecer, viu? Fiquei interessada agora Valéria É verdade que você já ganhou aí Duas licitações Já está com uma Totalmente ganha Uma aí já está nos finalmentes para arrematação É, na verdade A gente já conseguiu ganhar duas licitações Já, já ganhamos Já Que, inclusive Foi o que me fez conhecer a Viana Consultores Né? Porque iniciou Porque nós iríamos participar de uma licitação E eu me vi completamente sem preparação E me foi colocada a função de 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 ser De ser a responsável Por essa Essa licitação Então foi que eu cheguei Como dono da empresa Porque eu Assim Eu preciso que você me dê Ferramentas para isso Aí Ele falou Tá Então o que a gente vai fazer? Eu falei Eu vou procurar um curso Em que eu possa Ter pelo menos Porque na verdade Quando eu Quando eu fui atrás de um curso Eu queria apenas uma noção E E com O curso de 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 licitação De De analista Master Ele me deu mais do que Um conhecimento básico Ou superficial É um curso completo É uma coisa assim Que eu fiquei encantada Quando eu fui apresentar Para o O dono da empresa Até ele Ele falou Não, eu quero fazer esse curso também Que bom Tão assim De tão encantada Que eu fiquei Confesso que Lógico Eu O primeiro que eu encontrei Foi vocês E aí Eu fui ver Fui procurar no No YouTube Vendo algumas aulas Enfim E Fui Procurei um outro Mas eu disse Não Mas acho que É muito pouco Eu quero esse daqui Que é o da Viana E aí foi quando Eu falei Olha Eu encontrei Tá aqui Aí ele pegou E falou o seguinte Ele disse Vamos fazer o seguinte É Eu vou comprar esse curso Mas Se você ganhar Eu te dou ele Se você não ganhar Você vai ter que pagar Eu disse Meu Deus E agora Vamos estudar Falei Vamos lá E eu aceitei o desafio E graças a Deus Deu tudo certo E a gente já tá aí Ganhou a primeira A primeira licitação E agora a gente já tá nessa segunda Já tem uma outra também Que nós vamos participar Na verdade foram Desde quando eu comecei Foram três Três licitações Foram duas Pelo Pelo sistema do Banco do Brasil E o outro Pelo Comprasnet Né Então assim Foi uma experiência Muito, muito boa Tá sendo muito boa Graças a Deus Ótimo Valéria E essa licitação Que você já ganhou Essa aí que já tá ganha Você sabe me dizer Qual que é o valor dela? Ela O valor global dela Foi cento e oito Eu não sei se foi cento e oitenta e nove mil Ou cento e sessenta e nove mil Mas foi mais ou menos isso Cento e sessenta e nove mil Excelente Então quer dizer assim Quando você se deparou Com um cliente seu pedindo Pra participar de licitação Você tinha zero conhecimento De licitações Aí você Aí você entrou Então no treinamento Você sabe me dizer Depois que você começou O treinamento Em quanto tempo você já ganhou Essa sua primeira licitação Que você ganhou? Na verdade foi um Porque quando saiu o edital Logo em seguida Eu acredito que Deu uma média de uns Menos de trinta dias Foi em menos de trinta dias Porque eu tive que dar uma acelerada Né? Pra poder participar Tá ótimo Então entrou do zero Em trinta dias Fez o curso E já conseguiu Essa primeira licitação De cento e sessenta e nove mil Isso Isso mesmo Foi isso Inclusive eu ainda não Ainda não concluí ele É porque agora Eu já posso ir É assim Eu digo que Que eu não preciso Ter tanta pressa Né? Eu até voltei Do início Né? Pra ir pegando Um mastigado E cada vez que eu Faço ele Por exemplo Agora Nessa licitação Teve um Um cliente Um licitante Não um cliente Um licitante Que nós conseguimos Desclassificar ele Ótimo Porque E foi E foi Assim Algo que eu achava Que era Que era na parte De recurso Né? Então A gente não A gente foi Verificar a documentação Dele E tudo isso Foi através Do curso Né? Do Do Análise Master Né? E eu falei Nossa A gente pode entrar aqui E aí Aquele Você coloca até um modelo Né? De recursos Administrativos Foi um modelo Daquele E eu entrei E deu certo E conseguimos Desclassificar Inclusive Ele estava Em segundo Né? Então Foi assim Uma briga Uma briga Foi bacana Excelente Então A primeira licitação Que vocês ganharam 169 mil E nessa segunda Que você fez Essa desclassificação Que agora Vocês estão Com uma arrematante Estão só aguardando A convocação Para fechar o contrato Né? Sim Já estão em primeiro lugar Já estão em primeiro lugar Habilitado Classificado Então parabéns Valéria Porque são duas vitórias Em muito pouco tempo Você começou do zero Quer dizer Trinta dias Você já arrematou a primeira Ganhou a primeira De 169 mil E essa segunda aí Você Se você se conformasse Lá em ficar Em que lugar que você estava? Quando Quando Terminou A pontuação Você estava em segundo Terceiro Quarto Não A gente estava em segundo lugar Em segundo A gente estava em segundo Então a gente foi Desclassificou ele E ganhou Desclassificou o primeiro O primeiro E pegou o lugar dele Excelente Perfeito Perfeito Valéria Olha Parabéns pela sua conquista De verdade Parabéns É muito importante Eu ter Esse feedback Quer dizer que está Dando certo Está funcionando Está conseguindo Aplicar As técnicas Do analista Master E parabéns Primeiro Por essa vitória Essa segunda Listação Você tem ideia De quanto é? Essa segunda Que vocês já estão Também arrematados O valor Global Dela Global Isso Que vocês Ganharam Deixa eu verificar Aqui 829.980 829.980 Isso Nossa Excelente Excelente Foi por pregão também? Foi pregão eletrônico Sim Participou aí Da sua casa Do escritório Do escritório Do escritório Excelente Foi Eu quero isso Eu quero licitação Eu quero contratos Porque eu vejo Da seguinte forma Eu estou iniciando Hoje aqui Mas essa empresa Ela vai ser A primeira De muitas Né? Eu não quero me limitar A ficar apenas Com uma empresa E lógico que Trabalhar E ganhar Ser Valéria Você ganhou A primeira A primeira licitação Que você participou Você ganhou Não tenho o que falar Aliás As duas primeiras Que você participou Você ganhou Você acabou de falar Eu comecei do zero Sério Não sabia nada De licitação Entrei Ganhou uma De 169 mil Ganhou a segunda De 829 mil Então Parabéns Já em 30 dias Num período de 30 dias Você já ganhou Duas licitações De valores Bem altos E parabéns Por essa conquista Eu não vejo Outra forma De você Voltar pra trás Não tem como Esquecer a licitação Daqui pra frente Não tem Não tem Vai ser o seu O seu caminho A sua vida A sua paixão Né? Eu tenho certeza Já é Já é a minha paixão Já é Perfeito Já encontrou A sua carreira Aí, né? Sim, sim E quem é competitivo Eu sou muito competitiva E isso daí Dá um gai Na gente Assim Estimula a gente A dizer Eu vou ganhar Eu vou ganhar Isso é muito bom É muito bom Você viu o resultado É uma coisa Que você pega Você falou Você pegou o cliente 30 dias Você já tá com Duas licitações Ganhas pra ele Assim Acabei encontrando vocês Que eu acho que Assim Foi fundamental Pra que isso Acontecesse Ter escolhido O curso certo Né? Ter escolhido Uma empresa Que é a de vocês Que leva as coisas Mesmo ao pé da letra E facilitam A vida da gente Essa semana Eu tava até comentando Com uma amiga minha Que uma coisa Que eu achava Muito interessante É que se você Entrar lá No chat Todas as dúvidas Elas são respondidas Assim Em tempo muito hábil São Você responde No mesmo dia No máximo No outro dia Mas não demora Então você vê Que tem aquele feedback Você tem uma dúvida Você não fica esperando Até Né? Você esquecer Do que você Tinha perguntado Pra depois Vim a resposta E isso eu acho Muito bacana Porque isso é Respeito com o consumidor Respeito com aqueles Que escolheram vocês Pra Assim Que deram um voto De confiança Né? Porque nós Pegamos Investimos o dinheiro Confiando Não Esse curso Vai me ajudar E é muito bom Eu assim Eu tô muito Muito satisfeita E recomendo Pra todo mundo Vocês nos deram Essa chance Né? De poder fazer E a D Mais com a qualidade De presencial Que ótimo Que ótimo Valera Fico muito feliz Aí por esse feedback Eu tento atender Sempre com Uma máxima Urgência Todos os dias Eu entro lá Né? Porque é o que eu digo A gente tá fazendo Acompanhamento Como a gente tá Fazendo aqui Porque realmente O que interessa É que vocês Alcancem os resultados Não adianta Você comprar o curso E não aplicar Pra mim não adianta Você tem que aplicar Tem que alcançar Os seus resultados E não só financeiros Mas resultados Realização de sonho Como você me disse Hoje, né? De alcançar De se apaixonar Pela carreira De querer seguir em frente De querer montar O seu futuro Em cima disso Isso é muito importante Também Excelente, Valera Porque, olha Eu vou te falar Você é Meio por cento De uma licitação De quase um milhão É muito Então, assim A comissão Não tá Tá boa Porque, assim, quando a gente Quando a gente fala De um a cinco por cento Pra valores menores Agora, licitações milionárias Quando a gente começa A falar de um milhão Dois milhões Que é o potencial Desse cliente aí Que você tá atendendo Já a primeira A segunda licitação Você participou pra ele Em trinta dias Você ganhou duas licitações Você já fechou um milhão Em contratos Com o governo Para o seu cliente Tá? Então, parabéns Pela sua competência Eu tenho certeza Que daqui pra frente Você já pode se apresentar Como analista master Que já fechou um milhão De contratos com o governo Nas duas primeiras oportunidades Que você teve Então, com certeza Isso vai te ajudar muito A oferir mais clientes E começar a deslanchar Sua carreira aí Pra chegar, né Aos ganhos Que você almeja receber Então, parabéns, Valéria De coração, parabéns Obrigada Muito obrigada Pelo seu empenho Também pelo seu comprometimento Tá? Porque você tá aqui Obrigada a você Se você tem esse resultado É porque você se comprometeu Você se empenhou Você pagou o preço Você fez o que tinha que ser feito Você estudou Deu um jeito, né Deixou a desculpa de lado Deixou o cansaço de lado Colocou a cara aí No EAD No computador Mandou ver, né E conseguiu O seu primeiro milhão aí De contratos com o governo Pros seus clientes Então, parabéns E Valéria De verdade É, eu assim Eu acho que eu tenho Muito a agradecer a vocês, né A você, Flávia A empresa, né Viana Consultores Associados Porque eu sei que Existe o nosso esforço Mas você ter um material bom Você ter informações atualizadas Eu acho isso Muito, muito legal No curso Porque Praticamente todos os dias Nós recebemos atualizações Recebemos informações Que às vezes Muitas das vezes A gente não consegue Procurar nas fontes certas Mas A gente sabe Que vindo daí São fontes seguras E que nós podemos Confiar Né Então, assim É muito bom Saber que eu fiz a escolha certa Em ter escolhido vocês Escolheria novamente Né E recomendo Recomendo Para qualquer Qualquer pessoa Que me perguntar Eu recomendo Porque Assim Tenho muito orgulho De fazer parte Aí desse time Muito obrigada a vocês Eu que agradeço Valéria Bem-vindo aí Aos Analistas Master Já chegou aí Chegando Decolando carreira Valéria Muito obrigada Viu Obrigada a você Obrigada